E aí galera, vou compartilhar com vocês aqui mais uma modificação de mapa Agora aqui na praia de Santa Maria, a localização E o que vai ser alterado aqui agora é aqui Isso aqui, Vence Pulse Market, este local aqui Vocês estão vendo aí novo, agora trazido de GTA V e adaptado aqui em San Andreas Vai ser difícil eu subir aqui Deixa eu ver se eu consigo subir por aqui Está convertido pela Michelle Works aí E está perfeito esse ambiente aqui Então o bacana dessas conversões aí é que altera o cenário original de San Andreas Então olha só como está legal, as texturas estão muito boas Então você vê que vai alterando por partes Fica bem adaptado, as texturas bem definidas Você consegue ver a texturização, os animes E vocês podem estar instalando direto no molde loader Olha aqui um fliperama Fazer os jogos de dança ali E está muito legal E aqui é entrável Olha aqui que bacana Uns desenhos aí na parede É uma loja, né? Está fechada Do outro lado está vazio Tem uma mensagem aqui Deixa eu ver o que é E é relacionado aqui ao cais Então está aí, galera Vou deixar o link na descrição desse É Song of the Beat Alguma coisa relacionada ao Filho do Sol Está perfeito aqui A texturização, tá? Encaixado direitinho Você pode dar a volta nele Você vê que as texturas estão boas Pichações também Olha só um anime aqui do Deadpool Aqui na parede Uma zoeira Querendo ser Deadpool Querendo ser anime aqui E é isso aí, galera Beleza, então Link direto aí no GTA Inside Para o download Na descrição do vídeo Tá?